Aqui está ele, está chegando a Elivaldo. Então, a vinheta, não sei o que é que houve, Elivaldo. Mas é, Elivaldo, o importante não é a vinheta, é a marca. E aqui está a marca, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, é o seguinte, o governador Wellington Dias anunciou que vai fazer compra de vacinas contra a Covid-19 direto lá com o governo de São Paulo, né? É, é verdade. Inclusive, o governador Wellington Dias tem estado aí na mira da oposição, que tem associado à vacina o governador, que não estaria cumprindo com o Plano Nacional de Imunização, porque ele havia prometido compra de vacina e, na verdade, o Estado do Piauí não comprou nenhuma dose. As doses todas vêm do governo federal através do Plano Nacional de Imunização. E hoje parece que essa história muda um pouco, né, Jóel? Mudou, mudou um pouquinho. Eu vou chamar a Yala Sena, que ela está com as informações lá no cidadeverde.com. Está ela, Yala. Boa tarde para você, Yala. Boa tarde, Joel, Elivaldo. Boa tarde a todos. José Elivaldo, aí mais vacina para o Piauí. O Instituto Butantan e o governador de São Paulo, João Dória, anunciaram agora há pouco que vão enviar 200 mil doses da vacina Coronavac para o Estado do Piauí. Essa solenidade de entrega simbólica aí desses lotes ocorreu agora há pouco lá no Palácio do Governo em São Paulo e contou aí com a presença dos governadores, o Eliton Dias, ele que preside o Consórcio Nordeste, os governadores Camilo Santana, do Ceará, Helder Barbalho, do Pará, e o Renato Casagrande, que é o governador do Espírito Santo. Aqui o governo do Piauí, ele fez uma parceria com o Instituto Butantan para aquisição de 500 mil doses da Coronavac. Mas esse primeiro lote vai chegar aí já na próxima semana, foi confirmado aí pelo governador João Dória. Na próxima semana chega o Piauí 200 mil doses e o governador já colocou que vai ser destinado para o reforço aí da primeira, ampliar aí a vacinação da primeira e da segunda dose, né? Teve coletivo agora há pouco, viu, João, com os governadores falando aí desse momento histórico e aí ele coloca o que o governador Eliton Dias colocou, que voltou a criticar o governo federal, disse que os governadores vão seguir a ciência e que sim, os governadores estão enfrentando aí obstáculos do governo federal para aquisição de novos imunizantes. Vamos ouvir aí o que o governador falou na coletiva. O que nos une? Um pacto pela vida, um pacto para salvar vidas. Governadores, prefeitos, ciências, cientistas, profissionais de saúde, municípios tiveram um papel importantíssimo, enfim, todos, empresários e países também que tiveram sensibilidade com o Brasil para nos ajudar neste momento. Seguir a ciência é o que nos une. Ao seguir a ciência, neste pacto pela vida, também nós temos um compromisso com o Plano Nacional de Imunização. Eu, pessoalmente, com outros governadores, cobramos ao final do compromisso do Butantan com a entrega das 100 milhões de doses para que, como sempre o Brasil fez, seguisse o Ministério da Saúde comprando vacinas. Joelson, os governadores aí vêm batendo de frente realmente com o Ministério da Saúde. A gente viu aí que o último impasse foi essa questão da vacinação para os adolescentes sem comorbidade. O governo federal suspendeu essa vacinação. Os governadores disseram que não vão seguir. Então, é uma alternativa, está sendo uma alternativa essa compra direta com o Instituto Butantan, que eles vão receber aí hoje, por exemplo, foi anunciada em torno de 1 milhão e 800 mil doses de vacina para esses quatro estados e está sendo uma saída. Os governadores apontam que o PNI, ele engessa os governadores, mas agora, com essa ampliação aí da vacina em todo o país, eles estão tendo que fazer essa compra direta, inclusive em consenso aí com o Ministério da Saúde. Aqui o Piauí, para você ter ideia, é de 30%. Então, é preciso uma ampliação, pode ser que seja uma saída aí para se ampliar a vacinação. Então, na próxima semana, está chegando aí 200 mil doses e o governo quer compensar. Eles vão destinar Pfizer, uma parcela da Pfizer para os adolescentes e outras aí com essa chegada das 200 mil doses para a vacinação dos adultos, Joelson. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde. Muito bem, mais informações no cidadeverde.com. Agora, Yala, eu já tomei a segunda dose, você, eu acredito, também já tomou a segunda dose, Yala. Elivaldo também já tomou. O que é que a gente está de olho? A terceira dose, Elivaldo. Lá do reforço, né? O reforço, Yala. Vai ter reforço... Já está estabelecido o critério para a terceira dose, Yala Senna? Olha, Joelson, nós fizemos uma cobrança aí à Secretaria de Saúde, eles confirmaram agora há pouco para a gente que sim, a partir da próxima semana, os municípios já podem aí aplicar a vacina, a terceira dose aí para os idosos acima de 70 anos e as pessoas com baixa imunização. Segundo a CESAP, a CESAP confirmou essa informação, disse que já recebeu em torno de 20 mil doses destinadas justamente para esse público, são imunizantes, vão ser vacinados aí somente com a Pfizer, né? E o secretário estadual de saúde, Florentino Neto, ele informou que podem começar a aplicação dessa vacina de reforço aí para as pessoas transplantadas com HIV, com pessoas com neoplasias e fazendo hemodiálise, né? E também os idosos acima de 70 anos, né? Ele reforça a secretaria, aproveitando aqui, que essa questão do intervalo, né? Por exemplo, para as pessoas de baixa imunização, o intervalo é de 28 dias e para os idosos acima de 70 anos, é de 6 meses. É preciso ficar atento aí da última dose para a terceira dose. Os idosos acima de 70 anos, é preciso ter 6 meses aí para ela fazer essa imunização completa, Joelson. Mais informações aqui no portal Cidade Verde. Mais informações, cidadeverde.com e Alacena, trazendo as informações aqui para nós. Você acessa o cidadeverde.com para mais detalhes. Obrigado, Yala.